E aí a água gelada o pessoal fala que a água gelada aqui é bem o raiô o raiô a a Só trabalhar, bater a lavanca, fazer a embreagem, acelerar e frear. Essa é a água que é na areia. Só trilhinha, só água de pão. Gelado aqui, olha. Carinho de barco brasileiro, olha as águas. A onda está aumentando, mano. Tentamos subir o direto da Atalaia, pode subir o carro. Tem a quantidade de carro. Aí as vagas estavam ocupadas, daí não quis esperar. Tem a onda. Onde está a água de alada? Estamos no mês de junho e reitoria. A onda forte. Até a onda forte. Está aumentando. E aí, João? É um buraco? É mesmo, olha. Vai cair lá já. Parece. Mas é um buraco. Um buraco assim, olha. Será? Não. Vai se lascar, olha. Está lá. Está aqui, olha. Não, não é medo. Eu não quero me molhar, cara. Se eu molhar o pé, está bom. Esses buracos aí que é perigoso. Você está de boa. Você se apavora depois, mano. É ruim quando a pessoa se apavora. É ruim. O Puzos é pra lá, ali é Cabo Frio, olha. A raió é pra lá. A raió é pra lá, o Puzos. Arraial do cabo. Eu fui lá embaixo, acho que já é Búzios, eu fui lá em Búzios hoje. Vou fazer um buraco, assim que faz buraco. Aí ó, se você ficar aqui meia hora, deve ficar um buracão. Vamos ver. Vídeo direto, sem corte. Tô brisando na água aqui ó, toco o pé na água. Água clarinha, mano. Tá perdeu a chinela lá, jogando chinelo pra não perder. Olha, vai ver a areia. Várias cadinhas da hora aqui ó. Várias cadinhas da hora aqui ó. Várias cadinhas da hora aqui ó. Vou deixar a outra bermuda no carro. Não quero molhar essa daqui não. Vai levar pra casa? Água bem gelada, mano. E o verão? E o verão? Será que quente, quenta nada né? Perdeu? Perdeu? Demorou a onda, levou. Olha lá ó. Vai chegar no chinelo dela? Tá quase, vai chegar ó. Vai chegar no chinelo lá ó. E o verão tá longe ó, tá ligado? O verão tá longe ó, tá ligado? E aí, que foi? E aí, que foi? Vamos! Ô, João, vamos lá. Vamos ver se afunda aqui Acho que agora vai chegar no seu chinelo Olha o tanto que afundou Vamos ficar por aqui Vamos, fui